Antônio Charumar João, presidente do Conselho Municipal da Vila Sede de Nhamatanda, procedeu na manhã desta sexta-feira, dia 16 de outubro de 2020, o lançamento da primeira pedra para a construção de dois balneários nos mercados formais. Ouvido os munícipes em particular, os comerciantes dos respectivos mercados, em benefício dos balneários, sentem-se satisfeitos pela preocupação da realidade em garantir a sanidade no mercado para o bem-estar na saúde pública. Antônio Charumar João, presidente do Conselho da Vila Sede de Nhamatanda,